Olá pessoal, aqui é o Renato Santini da Loja da Montanha e hoje eu vou explicar pra vocês por que usar roupas refletivas na montanha. Bom pessoal, já tem alguns vídeos que eu mostrei pra vocês, né, uma das novidades aqui da Laya Esportiva e uma delas era essa jaqueta, que ela tinha esses detalhes refletivos na parte traseira e, né, muita gente aqui dentro da loja perguntou assim, ah, mas por que tem esse refletivo na jaqueta, né? E por que outras jaquetas de outras marcas não tem? Bom, primeiro de tudo, né, muitos de vocês que assistem aqui o canal da Alta Montanha, eu sei que vocês gostam bastante dos vídeos do Pedro, né, principalmente o Histórias de Montanha e muitas dessas histórias são histórias de resgate. Temos histórias felizes que terminam com final felizes e outras que terminam com finais tristes, não é mesmo? Bom, uma das formas de transformar essas histórias tristes em histórias felizes, principalmente nas histórias onde as pessoas se perdem, é facilitar a busca. Sim, facilitar a busca, facilitar a observação, facilitar a audição, né, usar equipamentos que podem te sinalizar de alguma forma. E um dos artifícios mais básicos que você consegue ter é fazer com que sua roupa seja refletiva. Lógico, a gente não está falando de você utilizar uma roupa inteira refletiva. Mesmo eu tendo visto aí fora algumas marcas que fazem quase um colete, né, de segurança do pessoal que trabalha em estrada. Não, a gente não precisa de tudo isso, mas a gente precisa de alguns detalhes ali refletivos, se a gente pensar, né, que por exemplo, no meu caso eu gosto de fazer trilha de noite. Então, se acontecer alguma coisa comigo, eu preciso que as pessoas me achem, né. Então, utilizar roupas claras e utilizar roupas com detalhes refletivos acabam facilitando, né. E o que são esses detalhes refletivos? Bom, eu tenho aqui um novo item da Buff, um acessório bem simples, né, que é essa headband, né, mas também tem o gorro, tem a bandana, que possui detalhes refletivos, né, que se chama Dry Flex, essa tecnologia exatamente para essa função. Você correr na cidade, você correr à noite numa trilha, você fazer uma trilha à noite, ah, às vezes não é nem só a questão do resgate, né, mas você tem um amigo que está vindo mais atrás e aí quando ele bate a lanterna ele fica mais tranquilo porque ele está te vendo, né, ou até mesmo alguém que está vindo fazendo a trilha também e às vezes você está inteiro de roupa preta, por exemplo, né, algo que a gente aqui aconselha a não ser, né, mas caso esteja, ter o acessório refletivo e a pessoa conseguir te observar, né, nossa, tem alguém subindo em cima, tem alguém descendo, né, então você consegue ter detalhes simples, por exemplo, como essa headband que você coloca na cabeça, né, e se a pessoa bater a lanterna, o farol de um carro ou até mesmo, né, numa busca, numa situação dessa, você consegue observar o refletivo muito mais fácil, chama muito mais atenção, né, do que você simplesmente estar inteiro com uma roupa ali mais escura. Além disso, a gente sabe, né, que muitos de vocês têm preferências por roupa mais escura, para, né, principalmente falando aqui no Brasil, as pessoas, mas isso também é um detalhe no mundo inteiro, né, que as pessoas preferem, ah, um preto, um azul escuro, um verde escuro, né, alguma cor assim que acaba dificultando, né, na prática do esporte, porque, é, você, no caso de você se perder, no caso de você sofrer um acidente, no caso de você precisar ser encontrado, esse tipo de roupa, ela acaba dificultando, porque a luz não, não é, não reflete tão bem quanto as roupas coloridas, né, até se você já viu, muita gente que corre e fala, não, compra um tênis colorido, compra, né, quem pedala usa vários acessórios, a lanterna, né, do carro, da bicicleta, então, assim, é a mesma coisa na montanha, na corrida de montanha. Nesse caso, por exemplo, da jaqueta, né, ela tem um detalhe bem simples aqui na parte traseira, que é um refletivo que vai nas mangas e também nas costas, né, para que você, quando estiver caminhando e colocar uma mochila nas costas, você ainda tenha o refletivo das mangas, né, e se você estiver só com ela, tanto na rua, pô, estou indo atravessar uma rua, ou então estou indo fazer uma travessia, você consegue ser observado, né, você consegue ser visto antes, com quem estiver usando uma lanterna ou um farol. Essa questão das roupas refletivas, né, desses acessórios que são mais fáceis de serem observados, em algumas marcas você tem até coisas mais tecnológicas, né, por exemplo, algumas mochilas utilizam um sistema chamado RECOL, que é um sistema que reflete, por exemplo, um radar que o helicóptero passa por cima, e aí ele reflete esse sinal e aí caso você tenha caído na neve, caído na montanha, tido algum problema, aquele helicóptero de resgate consegue, né, observar ali, saber, opa, essa pessoa está ali naquele ponto, graças a um pequeno, é, uma pequena tag, um acessório que tem nas roupas, né. Uma das marcas que acabam utilizando esse tipo de acessório é a Ferrino, por exemplo. A gente tem alguns modelos que possuem essa tecnologia, né, que você pode encontrar aqui na loja. Mas você tem que saber se na sua região esses helicópteros de resgate, eles utilizam essa tecnologia. Uma coisa é certa, você utilizando lá fora, na Europa principalmente, essa tecnologia é utilizada na maioria dos resgates. Então, nossa dica principal é, tem algum acessório, tem alguma parte da sua roupa, tem alguma parte, em algum equipamento seu, refletivo, né, para que você acabe sendo encontrado de forma mais fácil durante as suas aventuras, né. Tanto na trilha, quanto na bike, quanto na corrida, quanto andando na rua. Ser observado durante a noite é fundamental para você ter uma segurança mais elevada. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo da Alta Montanha, trazendo mais conteúdo aí para você ficar mais atento aos seus equipamentos e também, né, o como utilizar eles. E, né, não se esqueça de comentar aqui embaixo qual parte do teu equipamento você tem algum item refletivo e, né, o que que você acha sobre tudo isso. Também não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para que eles sejam encontrados mais facilmente. Certo? Espero que tenham gostado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho